Música Boa Splitter, sejam bem vindos a mais um vlog Já há muito tempo que eu não gravava um vlog E desta vez é muito especial Como vocês puderam ver no título O canal atingiu mais um marco E para o mês que vem, setembro Fazemos 4 anos de canal Mas em agosto atingimos oficialmente O primeiro milhão Espero que seja o primeiro milhão De visualizações no canal Ora, isto malta é muito Muito número para um canal pequenino Como é o Split Screen Sempre tivemos muito poucas visualizações Mas fomos acumulando Tivemos momentos mais altos, momentos mais baixos Isto também a ver com as políticas do Youtube Que vem alterando um bocadinho os algoritmos E prejudicando sobretudo canais Mais pequenos, como é o caso Algumas decisões minhas Obviamente ao longo destes anos Que não fizeram o canal explodir Eu também tenho ido um bocadinho às vezes atrás Daquilo que é o mais difícil de fazer Que é jornalismo Ou tentar fazer, trazer jornalismo Digamos assim, videojogos Para um canal do Youtube Quando os canais que mais sucesso têm Enfim, vocês sabem quais são Obviamente não me desprezando Esses canais que obtêm sucesso E há muitos desses canais Que são referências para mim Mas pronto, em termos de jornalismo De videojogos Não só é uma temática Que não interessa a um público Que provavelmente anda no Youtube Ainda bem, porque assim preenche O resto desse público E já lá vamos ver isso Mas por outro lado Porque é muito difícil Produzir conteúdos jornalísticos para vídeo Vocês sabem, eu tenho andado a explicar E vocês veem que ultimamente Eu decidi finalmente abraçar isso E não quero saber de mais nada Em termos daquilo que eu fazia Que eram os gameplays, as lives A reposição das lives Eu não tenho feito lives Já há uns dois meses Desde que fui de férias Que não tenho feito lives Peço desculpa a todos aqueles Que esperariam Mas de qualquer forma Estamos a falar do Youtube E as lives eram no Twitch São projetos diferentes Aliás, palcos diferentes Do mesmo projeto E também já lá vamos Se calhar falar nisso Mas queria-vos deixar aqui A marca de que o canal Fez um milhão de page views É muito Estamos a falar obviamente De quatro anos Ou quase quatro anos Falta um mês para fazer Quatro anos no canal E curiosamente Até fui o meu irmão Que me chamou a atenção Aqui há uns dias Dizer Olha o teu canal Já está quase com um milhão E nem sequer olho Para estes números Eu sou péssimo Olhar para números E estatísticas Se calhar deveria olhar mais E ver aquilo que funciona bem Que funciona mal Enfim O que é certo É que eu quero trazer Vocês provavelmente viram Que o último vídeo Que eu trouxe Foi uma reportagem Que eu fiz Em Madrid E portanto É daqueles trabalhos Que dão Muito, muito, muito trabalho Obviamente ir aos eventos Fazer as entrevistas As montagens As legendagens Enfim Adoro fazer isto Para mim o canal Só vivia destas reportagens As vídeos As vídeo reviews É outro conteúdo Que eu abracei definitivamente E isso então Meus amigos Vocês sabem Quem escreve Para sites de videojogos Sabe o trabalho que dá Jogar os jogos Meter horas suficientes No jogo Para ter uma opinião Se é que as pessoas Muitas vezes Têm a sua própria opinião Eu felizmente tenho a minha E já falámos aqui Várias vezes sobre isso Gosto de jogar bem os jogos Dar-lhes o tempo necessário Para ter uma opinião E fazer um texto Sobre isso E depois deste texto Gravar Editar Enfim Dá muito trabalho Pessoal E capturar obviamente As minhas próprias imagens Quando estou a jogar E obviamente que isso faz Com que o canal Não tenha vídeos todos os dias É muito fácil Gravarmos um gameplay Eu fazia isso Três vídeos por dia No início do canal Era muito fácil Sentarmos aqui Sei lá Duas horas Em frente ao computador Gravar um gameplay De vinte a meia hora Fazer edição Ou coordenar a câmera Mas obviamente Que toda a gente fez isso E há muitos canais A terem sucesso Que eu gosto muito De seguir E O canal nunca explodiu Por aí Mas também era uma forma Egoísta Que era ter os jogos E estar-vos a mostrar Eu a jogar E havia muita gente Que se calhar Que se calhar não Que se manifestou Ah eu quero é jogar Eu não quero estar a ver E é para esse pessoal Que eu tenho Direcionado Obviamente O canal Que é Dar-vos a informação Jogos novos que saem Eu tenho Sorte de receber Todos os jogos Que saem Ou quase todos Ou vá Vários jogos Que saem por mês Nas várias parcerias Que tenho Com praticamente Todas as editoras Em Portugal E até no estrangeiro Muitos estúdios Indie que mandam jogos Ou códigos de jogos Aqui para o canal Bom O que é certo É que o canal Continua a crescer E aquela decisão Que eu tomei Aqui há uns tempos Começou a dar frutos Comecei Decidi que Se voltasse Às lives E aí voltar Eventualmente Não passaria mais Os conteúdos Das lives Para o canal E isso só prejudica Os algoritmos Eu tenho visto Nestes últimos dois meses O canal subiu bastante Porque já não tenho Aquela discrepância Que havia de Poucas views Para um vídeo De tanto tempo Normalmente duas horas Pelo menos Que era cada live Agora vídeos São mais pequenitos Ou mesmo que sejam Dez Doze minutos Conforme o vídeo O YouTube Faz um balanço Melhor Sobre esses vídeos Sobre o número De views E obviamente Que faz com que O canal Mostre Seja Os vídeos Sejam mostrados A pessoas E eu tenho visto O crescimento No canal Mesmo a nível De subscrições Estamos neste momento Com 8.170 Pessoas E a contar E estou bastante satisfeito Estou bastante satisfeito Porque Continuamos pequeninos Mas continuo cá Continuo a fazer Aquilo que eu mais gosto E obviamente Graças a vocês O vosso feedback Não quer dizer Que o feedback Seja muito Os vídeos As pessoas Não comentam muito Mas fora Nas redes sociais Tenho tido ainda mais feedback O que é De estranhar Portanto Eu gostava de centralizar Obviamente os comentários Os comentários nos vídeos Mas pronto Seja feedback Dentro do canal Fora do canal O que interessa É que vocês reajam Com alguns dos vídeos Que eu vos traga E é isso que me faz Então continuar E a gostar Cada vez mais De fazer este trabalho Obviamente que o projeto Split Screen Já surgiu fora do Youtube Tínhamos o canal De Twitch Obviamente Para lives E continuamos a ter lá Mas temos também canais Temos o projeto Podcast Que está também Em crescimento Com o meu amigo Ricardo Reia Do Hover Chicken O Split Chicken É um podcast Que semanalmente Já está com uma média Obviamente Não é brutal Mas pronto 70 views Pelo menos Cada podcast O que é bem fixe Para um projeto Que tem um mês e meio Dois meses Se tanto E é pouco divulgado Divulgamos nas nossas redes sociais Não fizemos sempre Grande forcing E consideramos Que ainda estamos A aquecer Seja como for O feedback Tem sido muito positivo Da mãe dos Dos podcasts E isso satisfaz Significa que estamos Aqui a fazer Coisas diferentes Outra coisa Que eu vos queria Obviamente mostrar E se calhar É o mais curioso É uma coisa Que poucos Youtubers fazem Que é mostrar A página das estatísticas Eu não sei se é Permitido ou não Mas sinceramente Somos um canal Tão pequenino Eu vou vos mostrar Algumas dessas Minhas estatísticas Ou se calhar A pergunta Que me estás a fazer Neste momento É o que é que significa Então um milhão De visualizações Em termos monetários O que é que eu já ganhei Com o Youtube Antes de mais Deixem-vos dizer Que eu nunca tirei Um gestão de Youtube Ou seja O dinheiro todo Que está acumulado no Youtube Está lá Espero que lhes esteja A render juros Altíssimos E que lhes vale a pena Eu espero Que os meus pagamentos Que eu tenho direito Que não Como é que se diz Não tenham um time out Portanto Que não passem De prazo Que eu depois Não tenha direito De os recuperar Eu espero que não Seja como for Eu vou-vos mostrar O que é que significa Então Um milhão De visualizações Em termos de fortuna Que eu ganho aqui No Youtube Enfim É uma pergunta Obviamente Que toda a gente tem curiosidade Eu tenho curiosidade De saber De determinado Youtube Quanto é que ganha Não porque tem curiosidade Da pessoa em si Coitada Farta-se de trabalhar E tem direito a ter esse dinheiro Mas Para fazer contas Quanto é que teríamos Que alcançar Para ter Todos nós fazemos Esse exercício Obviamente Mas como Vos tenho dito Eu tenho emprego Não vivo disto Portanto Não me importa Aquilo que Que ganho Que o canal do Youtube E tudo aquilo que ganhar É para investir E tenho investido Muito dinheiro de uma bolsa Obviamente no setup Como vocês sabem E quem me vem acompanhar Sabe O dinheiro que se tem Que se tem que investir Então nestes projetos Vou-vos passar então Aqui para o quadro geral Das estatísticas E podem ver que O canal O Youtube A nova página De estatísticas Está melhor Mas a nova dashboard Sinceramente O Youtube Deveriam rever Eu queria trabalhar Com o formato antigo Até aqui Tenho andado a conseguir Ainda utilizá-lo Mas está cada vez pior Cada vez pior Quer dizer que eles estão Sempre a cortar-nos O acesso Ao dashboard antiga Bem Mas estamos aqui então Com a Duração total E vocês podem ver aqui Em baixo 1 milhão e 40 Visualizações Portanto Estou a gravar este vídeo Acabámos de atingir E obviamente Que é liderado Pelo grande vídeo Que se tornou viral Que é o Plastic Warfare Guerra de Soldados Plásticos E eu não sei O que é que se passou Com este vídeo Que foi colocado Desde cedo Com o canal Desde o primeiro ano Do canal E obviamente Que este tem sido O grande responsável Há sempre aqueles vídeos virais Que puxam pelo canal E o segundo ano É responsável por 36,8 Visualizações Ora Isso seria Obviamente Fixo Se o canal Tivesse 3 ou 4 vídeos Mas não O canal tem Neste momento Eu aqui não vos tenho Presentes Mas tem Quase dois mil vídeos em 4 anos de canal fiz quase 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 nos 2000 1800 e qualquer coisa não sei se a gente consegue ver aqui bom, não interessa isto é então para vos mostrar que Plastic Warfare ou PES é o segundo digamos assim sei lá, Marnin Sonic de Jogos Olímpicos são os vídeos que têm acumulado mais views ao longo do ano e vou-vos daqui passar a duração total para por exemplo nos últimos 28 dias, que é o último mês digamos assim, cá está enquanto que o Plastic Warfare tem 15 mil o segundo tem quase mil é o Dakar 18 que também se tornou um dos vídeos mais vistos do canal, obviamente por ser um jogo português e depois o meu documentário continua todos os meses a crescer um bocadinho está neste momento ou nos últimos 30 dias o terceiro vídeo mais visto o que eu fiz é um dos vídeos que mais trabalho me deu e um dos vídeos que eu mais me orgulho portanto, quem não viu ainda já agora aproveito para fazer aqui um bocadinho de força para vocês verem estes vídeos este é um documentário único que eu fiz ou talvez o segundo documentário que eu tenha feito fiz um também do Gompi Okoy já agora pesquisem que estão lá mas pronto vamos às coisas mais divertidas eu não vou fazer este vídeo muito extenso para vos estar aqui passo a passo mas o que é que coisas curiosas que eu vos queria dizer geografia há muitos canais que se debatem ah, os brasileiros é que afunda reparem o canal portanto, estamos a falar no último mês no último mês realmente Brasil tem quase o dobro dos portugueses mas temos de fazer a análise e estamos a fazer a análise o balanço da totalidade duração total portanto destes 4 anos e como vocês podem ver Portugal tem 62% do tráfego ou pelo menos aqui neste caso estamos a falar em tempo de visualização eu não sei se podemos mudar em vez de tempo para visualizações efetivas cá está aqui a min... ah, está aqui visualizações Portugal com 35% deste 1 milhão e Brasil 25% portanto, significa que ainda temos muito tráfego português e depois temos um fenómeno interessante que é os países hispânicos México, Argentina até Estados Unidos tem algum tráfego Peru, Colômbia, Chile própria Espanha enfim por aí fora Venezuela temos muitos hispânicos a visitar o canal Portugal continua a ser obviamente eu estou a comunicar em português de Portugal para portugueses portanto, este é o meu público primário e continua a ser obviamente que Brasil é muito bem-vindo português Portugal é quase parecido com o português de Brasil há algumas diferenças obviamente culturais e linguísticas mas obviamente muito bem-vindos e trato todos muito bem mas pronto para dizer que então Portugal continua a ser outro aspecto que os youtubers se debatem é para quem é que a gente está a fazer conteúdos e para qual é o nosso público-alvo serão as criancinhas que são as que visitam no YouTube ah, isso é para crianças que estás a fazer então vamos aqui ver a idade do visitante e se calhar aqui vocês vão ter alguma surpresa não com surpresa porque quem me acompanha sabe que eu tenho falado que obviamente os 25 e os 34 anos representam quase metade das views do canal com 44,5% e isto sempre foi uma constante e depois a segunda faixa etária que passou a ser 18 a 24 portanto, estamos a falar ainda de adultos é a segunda faixa e a terceira que algures já foi a segunda é aos 35 e 44 portanto, estamos a falar de 21,3% de pessoas que dentro da minha faixa etária lá está da minha idade estão e mais velhas que eu ainda temos 2,2% se olhamos para os tais miúdos que inundam os canais do Fortnite enfim são 2,6% das pessoas que visitam portanto, já sei que crianças não querem nada aqui com o canal apesar de eu te receber muito feedback de miúdos menores menores de 18 anos que vêm ter comigo e que me reconhecem e que obviamente gostam do conteúdo se gostam de videojogos acho que tem bons motivos de gostar aqui do Split Screen 2,6% já foi o número inferior a esta faixa etária dos 45 e 54 anos portanto, sim há muita gente com 50 anos a visitar o canal o que eu agradeço e estamos a falar obviamente aqui está com mais detalhe portanto, visualizações de idade duração média porcentagem outra coisa muito interessante ah, isto para vos dizer no último ano eu ao bocado estava aqui a mexer nos últimos 30 dias estamos a falar de julho e agosto tenho 0,13,17 as crianças desapareceram estão do canal estão de férias estão na praia estão whatever não há zero registro portanto, no último mês estamos no período de férias ah, tal férias o pessoal tem mais tempo para o YouTube as crianças não não as rapaziada menor desapareceu toda ok? just saying bem mas vamos voltar outra vez à duração total outra coisa interessante sexo dos visitantes reparem obviamente que a rapaziada 83% mas é engraçado que tem um público 16% feminino e há aqui outro dado curioso se fomos olhar aos últimos 30 dias eu não sei o que é que se passa com as senhoras mas nos últimos 30 dias o canal foi inundado por senhoras estamos a falar de uma porcentagem de 54% para 45% adorava que esta média se mantivesse adorava que o canal fosse unisexo rapazes, raparigas homens, mulheres todos gostam de videojogos o canal é para vocês portanto estas são algumas das estatísticas que eu vos queria mostrar que eu penso que serem bastante interessantes mais uma vez eu espero não ser penalizado por estar a mostrar este tipo de coisas nunca li nada em que não podia mostrar as estatísticas do meu site ou torná-las públicas não sei por razão não poderia fazer isso o problema é meu acho eu agora vamos ver aqui onde é que está o money que é o que é importante portanto fonte de receita fontes de receita receitas estimadas vamos passar para o ano total a ver se ele faz aqui o cálculo está a mastigar isto é tanto número é tantos zeros que eu pronto não sei se não arrebentei com isto ops algo correu mal eu até estou que eu estou a gravar e portanto não me vai deixar mostrar o estado de subscrição segue-se está tudo a funcionar menos a fonte da receita sério ainda ao bocado estive a mexer isto ainda ao bocado estive a mexer isto só se eu estiver mal estado de subscrição fontes é fontes então novamente ah não ah não fonte de receitas ah está sim senhora portanto duração total malta 4 anos de canal representa 393 dólares que eu ganhei estamos a falar obviamente de publicidade nos vídeos mas também estamos a falar de algumas receitas de transações que era os super chatos quando eu fazia lives no youtube que o pessoal era possível dar uma porcentagem brutal para o youtube obviamente mas eram consideradas transações 34 dólares e mais youtube premium parece que tive uma subscrição premium derivada daqui do canal isto é para nunca escondir quanto dinheiro ganhava porque sempre me perguntavam eu ia dizendo obviamente que não tenho muito orgulho porque significa que eu estou a ter um prejuízo muito grande se temos em conta o tempo que eu investi no canal quase 2000 vídeos em produção 4 anos a trazer conteúdos o dinheiro que eu investi no setup e tenho 400 dólares ok este bolo está cá todo eu nunca levantei é fixe quando eu levantar eu preciso de um computador como vocês sabem vai-me dar muito jeito vai-me dar quando eu decidir então levantar vai ser uma boa entrada pelo menos para um computador mas significa se fizemos as contas significa 400 dólares em 4 anos é 100 dólares por ano 100 dólares por ano dá uma média de 8 dólares por mês portanto 8 dólares por mês é um pequeno almoço ó vá lá um almoço se formos a ver então nos últimos 28 dias está projetado que eu vou ganhar 6,53 dólares é isto malta há muitos canais grandes que dizem que nos primeiros 2 anos não ganharam nada com o youtube eu posso dizer que continuo pequeno e continuo a ganhar nada com o youtube em 4 anos isto não é importante malta a falar sério há muita gente que exige mundos e fundos do youtube ainda ontem curiosamente tive uma pequena discussão com o meu sogro que ele pensava que a gente pagava para ter os vídeos no youtube vocês vão usar uma plataforma para guardar os vossos vídeos vocês não lhes estão a pagar nada mas ele não percebe bem o negócio do youtube mas o que é certo é que é um benefício temos uma plataforma onde podemos colocar os nossos próprios vídeos os nossos próprios trabalhos e o youtube abriu obviamente uma geração de pessoas que produzem os seus próprios conteúdos e só aí temos que agradecer se ainda nos pagam por cima melhor não podemos é exigir portanto eu não exijo nada onde é que a coisa que eu exijo é que haja justiça em que nós pequenitos tenhamos as mesmas oportunidades para chegar a toda a gente e sabemos que muitos canais não têm sucesso porque exatamente o youtube não dá aquele emperrãozito portanto não é pôr-nos no pedestral só porque sim mas porque não há uma forma de curar os conteúdos e os canais de forma manual e é impossível a quantidade de canais e de vídeos que existem é impossível fazer isso mas é obviamente ter aquela estrelinha aquela sorte de podermos mostrar o nosso trabalho a mais gente e provavelmente chegaríamos a mais pessoas e pronto este é um vídeo diferente é um vídeo de balanço se porque não se chegamos a um milhão o que é que isso representa para um canal do tamanho eu espero que muitas dúvidas se começaste agora a fazer um canal ou se estás a pensar a fazer um canal lembra-te que os primeiros muitos anos provavelmente não vais ganhar nada obviamente tens de continuar a produzir e ganhar o teu público conseguires sempre alterar os teus capacidades e alterar a forma como tu produzes vocês podem ver os primeiros vídeos do canal não tem nada a ver com aquilo que eu faço atualmente todos os anos foi tentando reinventar mais ou menos neste momento é um canal em que é para ser dedicado às novidades sobre videojogos estamos a falar de notícias através dos blogs falar das vídeos de reviews para testar os jogos que chegam reportagens eventos especiais enfim tudo aquilo que seja relacionado com os videojogos e sobretudo informação ligada aos videojogos eu não vou avançar mais eu penso que não há aqui mais nada que se calhar interesse já falámos aqui da geografia idade dositante o sexo fonte receita enfim ele já está aqui a soluçar já deve estar aqui a dizer-me que eu já me estou a esticar um bocadinho a mostrar enfim vamos chegar por aqui eu espero que vocês tenham gostado e quero agradecer obviamente a todos aqueles que diariamente ou semanalmente ou mensalmente contribuem então para que o canal continue a existir continue a crescer porque está a crescer e dizer que eu estou cá presente para continuar a trabalhar neste projeto seja com mais tempo com menos tempo obviamente que não é nada de um trabalho full time portanto tenham isso em conta que eu nunca trabalhei neste canal a tempo inteiro a não ser aquele período que eu tive sem emprego e obviamente não desejo isso a ninguém portanto se tenham paixão por qualquer tipo de projeto que vocês tenham sejam ligados a jogos ou não invistam nele continuem a fazer as coisas com todo o gosto e a respeitar obviamente o vosso público e as coisas vão começar a acontecer obrigado por assistirem continuem a assistir o canal subscrevam já que estamos numa de subscrições de números subscrevam o canal para que cresçamos mais um bocadinho se esqueçam de deixar aquele like para apagar este vídeo e vemos-nos no próximo grande abraço e aí A CIDADE NO BRASIL